Música Magistrada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é homenageada durante solenidade na Alerje. A juíza Beatriz Torres de Oliveira recebeu das mãos do deputado Sérgio Loubaque a medalha Tiradentes, considerada a maior honraria concedida pelo Estado Fluminense. Beatriz é magistrada há 16 anos, hoje atua na comarca de São Sebastião do Alto e teve atuação destacada no programa Justiça Itinerante, que atendeu após as tragédias da região serrana o município de Nova Friburgo em 2011. Autor da comenda, o parlamentar falou sobre a atuação da juíza durante a tragédia que vitimou mais de 900 pessoas naquela região. Em 2011, Nova Friburgo, a região serrana, Terezópolis, Petrópolis, foi vítima de uma catástrofe socioambiental violenta, mais de 600 friburguenses morreram, pessoas ainda desaparecidas. E ela teve um papel importantíssimo em trazer o judiciário para dentro daquela questão, que era um momento terrível na nossa cidade, histórico. E o judiciário foi muito importante em reconhecimento dos cadáveres, e ela participou ativamente, levando a justiça para onde o povo está. Então ela se faz merecedora e nós que vivemos esse ambiente tão desastroso, esse ambiente histórico, negativamente falando, temos que prestigiar aqueles que fizeram, cada um dentro da sua área, dentro da sua responsabilidade, mas que se doaram naquele momento tão difícil da nossa história. Os dias seguintes às fortes chuvas transformaram os municípios atingidos em cenas semelhantes à de um filme de guerra. Militares por toda parte, montanhas desmoronadas, ruas desaparecidas em meio a tanto barro e destroços de casas, carros e imobiliários urbanos. Beatriz definiu como a maior missão da sua vida poder ter atuado em prol das famílias que foram destroçadas por suas perdas físicas e materiais. Ter este reconhecimento por parte do Parlamento Fluminense após 11 anos é para a magistrada motivo de muito orgulho e gratidão. Os municípios da região serrana costumam ser afetados por chuvas, enchentes, mas não daquele tamanho, não com aquela grandeza como foi naquele fatídico dia 11 de janeiro de 2011. E assim, a força dessa tarefa foi montada, imediatamente várias autoridades foram desempenhar o trabalho para buscar levar dignidade para as pessoas que perderam seus entes queridos naquele momento, que perderam tudo o que tinham naquela tragédia e para aquelas que perderam suas vidas e que precisavam ter uma rapidez para serem sepultadas e terem um destino digno diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, foram dias que os municípios ali ficaram até isolados, alguns sem estrada, ponte que caiu, enfim. E saber que isso tudo pôde fazer a diferença ali, naquele momento, naquele local, foi muito gratificante. Legenda Adriana Zanotto